E esse cara é muito idiota, tá morrendo pra nada ali E gente, tem agora Fala aí galerinha, tudo beleza? Que querem? Fala o Victor Traz mais um vídeo Dessa vez, pessoal, isso aqui pra mais um vídeo Bom galera, eu vim divulgar Um aplicativo que estão criando aí Do GTA V para celular O GTA V Mobile Gente, é muito bom Tá ficando bom, gente Ainda tá muito simples, mas eu tenho certeza Que esse aplicativo vai melhorar E muito Vou mostrar algumas funções aqui E cada vez que atualizar Eu vou mostrar aqui no canal E aqui, ó Gente, já tem Tem Pra mudar de câmera Só tem duas câmeras Você vê o personagem de trás E a visão do personagem, né? E esse cara é muito idiota Tá morrendo pra nada ali E gente, tem Agora colocaram um moto Tem Duas armas aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Como é que servem essas armas É pra isso que serve, gente Também tem a metralhadora E também tem Stop Motion Fica bem lento Gente É... Eu tenho certeza que esse jogo Vai melhorar bastante Vai estar os créditos Do criador aí Beleza, gente? E gente Eu vou divulgar uns canais Aqui também agora Que vai estar aí na descrição O primeiro é do The Hatzin Que eu sou o Tomb Maker dele Beleza, gente? E O do Vitor Roma É um amigo meu Que Ele tem o mesmo problema cardíaco Que o meu E eu conheço ele Desde que ele nasceu Beleza, gente? Então O aplicativo E os dois canais Deles vão estar aí na descrição Beleza, gente? E o criador desse Game Beleza? Então foi isso Tchau Fui Assista Meu último vídeo Tchau